A Quanto Tempo A Quanto Tempo E Tem Isso E Tem Aquilo Eu Não Ando Mais Tranquilo Só De Ouvir Reclamação Minha Gente Eu Também Procuro A Solução Minha Gente Eu Também Procuro A Solução A Quanto Tempo Eu Ouço Essas Palavras Há Muito Tempo Eu Procuro A Solução Nesse Dia A Dia Eu Não Tenho Alegria Mas Parece Que Eu Não Estou Sozinho Não Você Não É O Primeiro Que Eu Te Vem Pra Me Falar Que Anda Procurando Um Jeito Um Jeito De Desabafar As Mesmas Palavras Então Pobreira O Mesmo Problema A Mesma Dor A Mesma Dor Em Todo Lugar E Tem Isso E Tem Aquilo Eu Não Ando Mais Tranquilo Só De Ouvir Reclamação Minha Gente Eu Também Procuro A Solução Minha Gente Eu Também Procuro A Solução Minha Gente Eu Também Procuro A Solução Minha Gente A CIDADE NO BRASIL